Seis números que são capazes de mudar a vida financeira de uma ou de várias pessoas. Para isso, muita gente faz aquela velha fezinha. Afinal, todo mundo tem um sonho que quer realizar. Pois é, eu já estou tentando há anos, está difícil, mas vai que é essa semana. O que fazer com tanto dinheiro? Ah, vou ajudar as pessoas, bastante gente, com certeza. Bastante minha família, amigos e quem precisar, com certeza vou ajudar. Neste sábado, a Mega Sena pode sortear o prêmio de 62 milhões de reais que está acumulado. Nesta lotérica, o movimento aumentou. A procura está grande, está todo mundo tentando a sorte aqui com a gente. Caso apenas um ganhador levar toda essa bolada aí e o dinheiro for aplicado integralmente na poupança, o rendimento mensal pode chegar a 230 mil reais. Nossa, eu com certeza continuava a mesma pessoa. Eu não queria que mudasse nada a minha vida, eu continuarei a mesma pessoa, com certeza. Dinheiro é bom, mas não é tudo, né? A aposta mínima na Mega Sena custa 3 reais e 50 centavos e pode ser feita até às 7 horas da noite, nas casas lotéricas. E vai que a sorte aparece.